Se essa nave anda raspando no asfalto, tem meu respeito Ou se ela porta usar o vinte cromado Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Vida de Videomaker, Vida de Turbeiro, barra pai de família, barra editor, barra Então saindo aqui, mas sem emoção, estamos com a nenequinha hoje Vamos ir numa distribuidora ali, comprar uns componentes Para o crescimento muscular Vida, Vanessa queria dar um rolê de turbão hoje Vanessa foi lá, você não quer dar um rolêzinho de turbão? E buscar um negócio, não sei o que Tão, tão, tão Aí Estamos indo Então curta um pouco do rolê com nós aí E daqui a pouco eu volto Fala galera, bom dia Então né Ontem não teve nada legal assim pra gente mostrar pra vocês Então literalmente gravei só um pedacinho ontem Estamos gravando hoje É, estamos indo fazer uma gravação Um pouquinho, pera Nossa, a cara da velha olhando A velha vai enfartar Então estamos indo gravar um carro do Veloso Um não, dois E se você não conhece a rifa da garagem Veloso Tá aparecendo na tela pra vocês aí É só você ir lá Toda semana uma cota nova É uma chance de você ganhar um carrinho Então vale a pena Demorou? Alguém me explica como o cara conseguiu fazer isso Devagar ele não tava, velho Tava emocionadinho Tava emocionadinho Olha só mano O carro girou mano Na contramão parceiro Não O cara veio emocionado E o cara freou pra entrar E o cara foi tirar Sei lá mano Olha o cara bateu ali mano Caramba aqui Será que quem paga aquele moleque É o moleque Que tá desesperado Não, mas quem bateu foi a BM A BM bateu atrás A BM O tiozão veio emocionado com a BM E se perdeu na traseira do maluco No mínimo No mínimo Se não tiver seguro Que é o mais comum né Não ter Tá lascado E aí galera Tamo aqui ó Tamo no primeiro já Ó lá Paratizinha club Original mesmo Top ó 1.8 mi Ar direção Top hein mano Tem um outro esperando ali Um turbao Mas já vamos lá É galera Agora vamos tirar o bonezinho Cabelinho de louco Agora vamos gravar andando Ah mas não adianta Fada Não adianta brigar comigo Porque Se eu penteio Eu vou pendurar pra fora Porque o cabelo tá muito liso Porque a Fada Faz um milagre assim Aí tipo Ia bagunçar tudo Ô caralho Tava de segunda Eu não entendi Eu não entendi Explica pra ela Por favor Nos comentários É galera O trânsito tá embaçado Hoje hein Nossa Hoje tá foda Um nós conseguimos gravar Falta o outro agora Vai Tá emocionado Vamos lá Vamos lá galera É a hora da largada Aí dá uma acelerada também Né maior Acompanha o que você conseguir É a hora É a hora Caramba Que farolzinho demorado hein Farol demorado carai mano Vai nem vai E aí galera Mais uma gravação pra conta Agora vamos pra casa Hoje tava complicado hein Muito trânsito velho Nossa Muito trânsito Muita viatura Hoje foi Complicado Peraí que eu vou entrar Na marginão Então hoje Tava difícil Mas É na dificuldade Encontra a minha motivação Né Não é assim que Eu chorão falava Então é isso Agora vamos prestar atenção Aqui vamos pra casa Pronto galera Chegamos no escritório Começar a trabalhar Aí a galera fala Pra mim né Ah e depois você cobra Pra fazer um vídeo Ontem Fazendo uma edição De um trampo Que eu tinha que entregar amanhã Tinha não Não tenho Vou entregar Porque eu consegui Ó Queimou minha fonte Então vocês vão dizer que eu tenho um sistema bem pesado aqui né Pra fazer as edições em 4K Uma fonte dessa no Kabum é mais barata 800 reais Vou ter que comprar Usou o cooler dela Ela sobreaqueceu É E tá aí ó 800 reais Vou ter que trocar Fiz uma provisória Porque eu tenho material Mais material pra fazer hoje Pra entregar amanhã Então tive que fazer isso aqui Pra dar um jeito Mas Ela não tá 100% Tem isso Aí vocês entendem Por que que a gente tem que cobrar E você que não cobra No dia que acontecer isso com você Você não tem mais como lançar vídeo Enquanto passa chama a atenção dos bicos Tenha respeito Tenha respeito